Oito horas e quinze minutos e a qualidade de vida do trabalhador da indústria catarinense melhorou desde 2012, mas ainda preocupa. As empresas até têm investido na saúde dos colaboradores, mas muitos não levam os cuidados para fora do ambiente de trabalho. Esse assunto foi tema de uma discussão em Florianópolis com especialistas de vários países. Na Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina é assim. Duas vezes por semana os colaboradores deixam os postos de trabalho para cuidar da saúde. Normalmente nós trabalhamos com a parte articular e a parte de alongamentos passivos e ativos, para descontrair a musculatura que está muito tensionada e trabalhar um pouco mais aquela musculatura que não é trabalhada nos postos de trabalho. Os funcionários sentem no dia a dia os reflexos do investimento em saúde, o aumento na satisfação e também na produtividade do trabalho. No final do dia você ainda continua animado para mais trabalho. Os trabalhadores catarinenses são em geral considerados satisfeitos com a qualidade de vida no trabalho. A constatação é de uma pesquisa feita pelo Serviço Social da Indústria, o SESI, com mais de 15 mil pessoas. O levantamento chegou a um índice de 6,36, numa escala de 0 a 10. Quanto mais próximo de 10, mais satisfeitos são os funcionários. A pesquisa é a única do gênero feita em todo o país e leva em consideração aspectos individuais do trabalhador e o ambiente das empresas. A metodologia foi elaborada pela Universidade Federal de Santa Catarina. São 15 itens em cada dimensão, muito simples, muito rápido de se responder. E a combinação desses indicadores vai resultar num índice de qualidade de vida do trabalhador da indústria. O índice de qualidade de vida aumentou em 2015 na comparação com a última pesquisa, em 2012, quando ficou em 6,32. O crescimento, no entanto, foi considerado modesto, o que mostra que ainda há um longo caminho até a plena satisfação dos trabalhadores. Durante esse período, esses últimos três anos, nós tivemos um avanço mais significativo do ponto de vista do envolvimento, do engajamento das lideranças empresariais sobre esse tema, mas ainda temos um longo percurso com a conscientização dos trabalhadores, para que o que eles possuem acesso nas empresas consigam transportar para a sua vida pessoal e familiar. Um caminho que pode ser encurtado pela adoção de bons exemplos de empresas dos mais diferentes setores. Elaine é diretora da filial brasileira de uma das maiores fabricantes de bens de consumo do mundo. Com 14 mil colaboradores no Brasil, ela conta que o investimento em saúde dos funcionários fez diminuir de forma sensível os gastos com assistência médica e, ainda por cima, aumentou a produtividade. De 2013 para 2014, nós tivemos um retorno de 4,42 dólares, desculpa, euros, para cada euro investido. E de 2014 para 2015, nós tivemos uma elevação desse retorno sobre o investimento. Foi para 6,48 euros para cada euro que a Unilever investe em saúde nos seus programas de qualidade de vida.